Música Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E dessa vez gente, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Sim, faz bastante tempo que eu não trago vídeo aqui de Minecraft no canal, velho Eu acho que vocês estavam com saudades, eu também estava com saudade Então, gente, hoje como vocês viram pelo título Eu vim trazer para vocês um review da nova atualização que teve no Pixelmon Sendo mais exato, no Pixelmon Generations Porque tem dois Pixelmon e tem o Pixelmon Generations que atualizou E o Reforged, porém o Reforged não atualizou Atualizou, mas não adicionou tanta coisa relevante Os Generations que, cara, eu estou curtindo muito a atualização Essa atualização foi muito, muito insana, muito zica Então se você quiser saber todas as novidades, já sabe o que fazer Se inscreve no canal, ative o sininho e me segue em todas as redes sociais O arroba está passando na tela e na descrição do vídeo tem o link para todas elas Sendo o Instagram, o Twitter e tudo mais, fechou? Bom, é o seguinte, vamos então mostrar para vocês essa atualização que ficou, cara, muito legal Eu gostei muito porque melhorou muitos pokémons Principalmente um pokémon que eu gosto muito, cara Um pokémon que eu gosto muito Que são esses carinhas aqui, mano Os Eevees, exatamente isso Eles retexturizaram os Eevees, mano Todos os Eevees, não foi só o Eevee, não Foi o Espion, o Silvio, o Vaporeon, o Leafeon, o Umbreon, o Espion Eu já falei o Espion Eu já falei o Vaporeon, o Jouton, beleza Cara, eu curti muito, então vamos começar Vou mostrar aqui para vocês o primeiro que é o nosso queridíssimo Eevee Nosso inicialzão, né, o basicão Que dá a origem a todos os outros Vamos lá, 3, 2, 1 E tá aqui Eeveezinha Olha como a Eevee tá bonitinha, velho Tá meio bugadinha ali, mas... Xiii, ninguém viu Mano, ele tá com a carinha mais bonita Ele mexe as orelhinhas, cara, tá muito fofo Tá muito fofo E não é só a Eevee que tá fofa não, velho Tem muito Pokémon mais fofo ainda que esse aqui que foi atualizado A Eevee tá com esse probleminha, acabei de reparar Mas mesmo assim, velho, tá bem bonito a animação Fodeu, é um bugzinho É um bugzinho, mas tá legal Tá legal a atualização, velho Eu curti demais, curti demais essa atualização que teve no Eevee Essa retexturização Cara, gostei mesmo Bom, vamos para o segundo agora Que é o Espion Tá aqui, bonitão Cara, o Espion Não parece ter mudado tanta coisa Ele tá redondinho, bonitinho Padrão igual o antes Uh, tem como montar no Espion Ele não é tão rápido Ok Vamos ver Calma, Espionzinho fica paradinho É, ele tá com a animação bonita A textura também tá legal Ele mexe a orelhinha também Tá, mas olha a cara dele, mano A cara dele Parece que amassa Vai ser um chiclete Que tipo, você vai mexendo Ele amassa e volta Amassa e volta Tá meio esquisito isso Tá tudo bem Bom, e vamos agora para o meu preferido da atualização Cara, foi o que eu gamei mesmo Foi o que eu mais curti O mais fofo de todos O Sylveon 3, 2, 1 E se liga, velho Olha que Pokémon mais lindo Meu Deus do céu Ele tem um olho muito grande Muito fofo, mano Que que é isso, cara Eu curti demais o Sylveon Olha isso, bonitão Que que é isso aqui? É um buraco? Não, é só um bug Ok, é só um bugzinho Mas cara, tá muito bom A textura aqui do Sylveon Caraca, level 96 Como é que eu consegui um bicho Ter que level 96 desse jeito, mano Olha que eu nem editei Enfim Bom, vamos agora para o Vaporeon Que também tá muito bonito Olha isso, mano Ele é o único que tem essa boquinha Tipo, fofinha Mano, tá muito bom O Vaporeon ficou em top 2 Da minha lista Dos melhores Ives aqui, né Das melhores Ives Evolutions Mano, pera aí Só não estraga a minha situação, né Time set zero Ok Cara Vaporeon, olha pra mim Tem como montar Nossa, o Vaporeon é rápido Nossa senhora Eu quero saber depois Quem é mais rápido O Vaporeon ou o Jouton Caraca, ele é muito rápido Nossa, mas ele tá incrível E ele é rápido na terra, hein Queria ver na água Mas, velho Olha a carinha dele A carinha dele que tá muito linda O Vaporeon ficou perfeito também, velho Ele tá disputando o melhor, cara Não tem bug nenhum Na textura dele Tem esse negocinho aqui, né Mas, ninguém repara isso É, eu reparei Mas, é, não faz diferença, né Não atrapalha em nada Bom, vamos agora pro Lífio Que também tá muito bonito O Lífio não parece que mudou muita coisa Parece que os olhos dele Deles, né Tão tudo bem HD, cara Eu gostei muito A face deles tá bem redondinha Só isso que a cabeça deles fica inchando Que é um pouco esquisito, né Passou um balão Sei lá, mano Sei lá, mas A folha Mano, muito zica A cauda dele com essa folha, velho Muito legal Bom, vamos agora pro Umbro Que também ficou bem legal Olha só É, o Umbro não parece que mudou muita coisa Ele tem esse narizinho pontiagudo Que eu achei muito fofo também, velho Gostei bastante O meu tá bem, bem legal, cara Tá bem legal mesmo Ok E agora vamos pras outras Lívia Evolutions Que sobrou três aqui Então sai você Sai você Sai você Sai o resto também, né Pra não confundir Ok Ok Bom, vamos lá Flareonzão Toma Olha, mano Mano, a cauda do Flareon Também é muito incrível O Flareon tá bem bonito Olha a carinha dele Todo feliz, todo dançante, velho Incrível A textura tá bugada ali, ó Tá dando uns Joaca, joaca, joaca ali No bloco Cara, tá muito legal O Flareon, cara Gostei muito Gostei muito do Flareon também Bom Vamos pro Glaceon Que também é um dos mais fofinhos, velho Olha a carinha dele Olha a carinha dele De destemido, mano E um cara determinado Mano Muito zika, velho Cara, ficou muito legal Eu realmente tô feliz Eu gostei muito Eu adoro os Eevees Eu adoro a Eevee Evolution Cara, muito legal Eu queria que nesse jogo novo Do Pokémon Dessa nova geração Eles adicionassem Outras versões do Eevee A versão inseto do Eevee A versão Sei lá Uma versão voadora Do Eevee Coisa do tipo, né, mano? Ia ser interessante Imagina um Eevee Com asas Tipo um pônei Com asas Vai ser legal, velho Vai ser legal Vai ficar legal Mas, velho Gostei pra caramba Do Glaceon também Agora vamos por último Ver o Jouton O Jouton que eu também curto muito Ele tem a boquinha Abertinha, velho Olha Mano, eu gostei do Jouton também O Jouton tá bem legal Tá bem bonito a textura dele Não tá com nenhum defeito Tem animaçãozinha Cara, muito bom Vamos ver a velocidade do Jouton Esse Jouton aqui tá lento, hein Vou te falar O Vapor não tá mais rápido, hein, Jouton? Meu amigo do céu Mas, velho Não foi só isso que adicionou Aqui na nova atualização Do Pixelmon Generations Tá certo? Isso aqui foi uma das coisas boas Coisas muito legais Mas ainda tem mais coisa Mais legal ainda Tá certo? A primeira coisa Vocês devem tá vendo aqui No meu inventário Que agora a gente tem O item Pokédex Igual o Ash tinha Que ele ganhava dos professores Bem no começo Da jornada dele Em cada geração Ele ganha A Pokédexinha Da mão Que fica na mão, tá ligado? Antigamente Só tinha ali do lado Que a gente apertava o I Como vocês tão vendo aqui, ó A gente apertava o I E acessava Mas agora a gente tem O item Pokédex Que eu vou abrir, cara E vocês vão ver Que tá com uma interface Totalmente diferente Eles mudaram totalmente A interface Aqui Do Pokédex Tá certo? Eu vou abrir aqui O Vaporium E olha só, mano Dá pra ver aqui A interface toda Pokédex Pokédex Número 134 Nome Vaporium Tipo Água O tempo, né? O que ele spawn, né? De dia Biomas Oceano River Frozen Ocean Frozen River Praia Pedra de Praia Praia congelada Praia de gelo Sei lá Agora um pouco sobre Vaporium Blá, blá, blá Não sei muito inglês, não Mutação Ok E velho Tem de todos, mano Olha que incrível Tá tudo aqui bonitão Vaporium Aí vizinha Cara, muito bom esse O Magma Que eu acabei adicionando Tem aqui O Ispion O Umbron Cara, muito, muito bom Muito, muito bom mesmo Aqui, ó Glaceon An... Lithium Seria legal se tivesse Essas versões shiny Pra poder ver, cara Eu tô curtindo muito Tô curtindo muito Essa mudança, velho Aqui, o Sylveonzão Ai, meu Deus Ficou muito lindo Ficou muito lindo Aurora, não sei o que Tipo, fada Eles mudaram as paradas Também da natureza Eles adicionaram Tipo, um... Um... Um negocinho Um logozinho Pra cada tipo Deixa eu ver aqui O Dark É a Lua Dragão É tipo um dragãozão Deixa eu ver aqui Esse bichão aqui Grama e metal Tem tipo aqui Um parafuso Sei lá Uma engrenagem Ah, bom mais não O gelo Cara, muito bom É... Ok Tem algum diferente O Dark Lindo Lindo, lindo Então, mano Foi isso que mudou também Na interface Daqui da Pokédex Adicionava a Pokédex também Mas não foi só isso Tem mais coisa, velho Tem mais coisa E o melhor dos melhores Tá vindo aqui agora Tá certo? Vai cair um pouco o FPS Nossa senhora Já deu pra ver a queda Eu tava em 200 Eu caí pra 40, velho Que é aqui, mano Aqui tem um monte De coisa legal Primeiramente Eles adicionaram Um Nintendo Switch Vai entender Por que que eles adicionaram Um Nintendo Switch Aqui pro jogo Adicionaram também Essa televisão Zola HD Ultra Blaster Plasma 1500 Muito bom Muito grande Velho Adicionaram Um Nintendo Switch Adicionaram a TV Cara, daqui a pouco Vai dar pra jogar Outro jogo Dentro do Minecraft Mano Sensacional isso Isso incrível Muito incrível mesmo Eles remodelaram também A máquina de troca Tá aqui A azulzinha A vermelhinha E a verdinha Tem aqui os itens Por dentro 3D Tá ligado Um leite Um refrigerante Uma água E um Sei lá o que que é isso aqui Ok, ok, ok Por dentro também Detalhezinho azul Vermelho e verde Esse PC aqui Só tá aqui por estar Porque eu não estou Adicionando agora Tá certo Adicionaram também Aliás Remodelaram a textura Do guarda-chuva E adicionaram Poké Dolls novas Você que é fã de Poké Dolls Tem Poké Doll nova Aqui no Generation Tem a Poké Doll Do Rollet comum E o Rollet Verdinho Shiny Do Poplio Comum E Shiny Ou esse aqui É o Shiny Esse aqui Eu não sei Tá aqui O Shiny E o comum Tá aqui E bom Vamos aqui para os próximos Adicionou também O Poli Reel Se não me engano Poli Reel Poké Doll Normalzinho O Shiny E velho O meu preferido É o Litem Olha que Litem Fofo Que coisa incrível Cara Que Poké Doll Mano Tem até paradinha de costura O que que é isso É muito detalhe É muito bem feito É por isso que o FPS Cai pra caramba também Mas ficou muito bom Cara Diz aí se vocês não comprariam Um Poké Doll desse Diz aí velho Adicionou também o Poké Doll Do Zeraora Do Zeraora Como você quiser falar Versão normal e Shiny E da Cresselia também Normal e Shiny Tá certo Uou Até lá atrás da televisão Tem detalhe mano Aqueles negocinhos Os cabinhos Caraca velho Incrível Incrível Bom Outra coisa que adicionou também Foi Isso aqui Uma gaveta diferenciada Remodelar a gaveta Você abre aqui Bonitão Animaçãozinha Pá Fechou Ok Mesma coisa com o outro Mas vamos voltar aqui Porque eu sei que vocês queriam saber aqui Do Do Eu esqueci o nome desse carinha velho Pera aí Qual o nome desse carinha Snowver E do Abomasnow Adicionaram Versões Natalinas O Snowver Tá aqui com a versão Na verdade Foi a versão de Halloween Mas parece mais Natal mano Que eu tenho certeza Que isso aqui é a bolinha Que bota na árvore de Natal Mas tá dizendo aqui Que é Halloween E tá aqui né Versão normal e versão Halloween A mesma coisa do Abomasnow Versão Halloween Ok Muito legal mesmo E agora velho Eu deixei o melhor pro final Porque adicionaram Uma versão da Cresselia Muito Incrível Vou dar um Poké Give Aqui na Cresselia Poké Give Ahn Cre Goxo Cresselia Velho Tá a versão Mano a Cresselia tá incrível A versão de Halloween Da Cresselia Se liga Nossa a Cresselia Vem Aurora Bem No Land Nossa a Cresselia Legal Tá vou colocar ela gigante Eu quero ver todos os detalhes Mano Vamos aqui ó A versão Halloween E ela vai ficar toda Pretona velho Ficou muito Incrível isso Se preparem 3, 2, 1 E Cresselia A versão Halloween Aí agora foi Nossa senhora Mano Olha isso Tem as fases da lua Aqui mano Tem a lua Tem outra lua Que essa aqui deve ser Pera não sei aquilo Eu não sei as fases da lua velho O barulho dela Que incrível Ela tem tipo uma lua zona na testa Ela é toda Mano Ela é o universo É o cosmos Mano Incrível Tem aqui a lua cheia Boladona Caraca Eu gostei muito E eu gostei muito Dessa Cresselia A Cresselia não é tão forte Mas velho Com essa atualização da vontade Tem a Cresselia Ih a Cresselia não voa não né Eu jurava que ela voava Ah que bosta Mas velho Ela tá muito zica Diz aí se você não achou Que ela tá zica mano Diz aí Ficou muito linda velho Muito linda Mesmo essa Cresselia E bom Os outros detalhes da atualização Foram correção de bugs Tá certo Não foram tantos bugs corrigidos Foram alguns ataques Alguns tipo Algumas naturezas Foram corrigidas também né Detalhes né Características Mas velho O de legal mesmo Que a gente vai notar Com mais facilidade Foram essas paradas Foram esses pokémons E eu gostei pra caramba Dessa atualização Deixa embaixo Se você curtiu O vídeo Se você curtiu a atualização Se você curtiu os poké dolls Qual o Eevee É o seu preferido E qual ficou mais bonito Na sua opinião Tá certo E o que Que mudou Nessa atualização Que você mais gostou Comenta tudo embaixo Que eu vou tá lendo Vou dar coraçãozinho Pra todo mundo Tá certo E velho É isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Eu espero que tenham gostado Como eu falei E nos vemos no próximo vídeo De Minecraft Que eu vou trazer Minecraft de volta Fica tranquilo Valeu Falou E fui E aí E aí